Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tchussan e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG Lançamento, mais ou menos, mas pelo menos pra nós é lançamento Trago aí pra Copag, a nova arena de batalha Que acaba que é o nova arena de batalha mesmo Esse daqui é o último que foi lançado, ele é grandão Ele é um produto diferente porque só nós aqui no Brasil que a gente está com essa versão Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês na frente Mas é esse clássico aí, Mega Charizard contra Mega Blastoise Esse deck nos Estados Unidos, ele é dividido, você não compra esses dois juntos Você compra só uma metade ou você compra a outra metade Mas ele é um deck bem interessante Ele tem cartas treinadores com efeitos melhores, voltados mais para o competitivo Embora que logo de frente vocês estão vendo que é um Mega contra outro Mega Essa mecânica é da XY As cartas da XY não estão valendo mais no formato padrão Que é o formato mais jogado no Brasil Porém, em quesito de aprendizado Esse deck, ele é melhor do que você comprar dois decks iniciais pra você jogar contra um amigo Às vezes vocês já compram aqui De preferência vai ajudar muito se um gostar do Mega Blastoise e o outro gostar do Mega Charizard Cada um já fica com um lado Porque aqui dentro vão vir dois decks inteiros completos, tá? 60 cartas de cada lado Esse produto, ele começa grandão assim Mas a gente vai deslacrar aqui E vai ver o que acontece com cada um desses produtos Vou começar aqui pelo lado do Mega Charizard Parece que tem como dividir a caixa por lados, hein, cara? Aqui, ó, tipo, eu vou abrir Parece que estou abrindo só o lado do Mega Charizard Talvez vocês não estejam vendo isso Mas aqui, estou abrindo aqui só o lado do Mega Charizard Vamos ver se isso é possível ou não Não, não é possível, é só uma enganação, tá? Ele vem lacrado desse jeito aí de um lado Mas aqui dentro é uma peça de plástico só Então, beleza Tirei aqui, como vocês vão ver É uma peça de plástico só Um dia eu vou conseguir tirar isso daqui E, bom, tirando o papel laminado Aqui dentro as coisas já começam a se entregar mais, né? Nós temos aqui, literalmente, dois decks, né? Aqui tem algumas cartas que são exclusivas desse produto Então, você, colecionador Você vai precisar de um desse daqui Por conta dessas cartas que estão na frente Aqui eu já vou mostrar de cara Aqui dentro vem pra você Dois, duas cartelas, né? De marcador de dano E com o marcador de condição especial aqui Queimado E envenenado Tá aqui Não veio o marcador GX, tio-san Esse deck não tem GX, entendeu? Então, ele é uma mecânica um pouco mais antiga Então, por isso que não vai vir mesmo Aqui nós temos o jornalzão, né? Aquele jornalzão de sempre Com outra câmera aqui vai ser mais fácil de mostrar Mas tá aqui o Playnet Mega Charizard contra Mega Blastoise Assim, acho que eu consigo mostrar melhor pra vocês Com todas as posições Lugar de colocar o Pokémon ativo Banco, pilha de descarte, baralho Você é novata no Pokémon do CG? Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Não tem problema O livro de regras vai te ensinar O que parece que é um livro muito grande Na verdade é um jornal Mas um jornal de uma folha só, tá? Então aqui você consegue todas as informações Vou dar até um zoom nisso daqui Pra você entender um pouco melhor Então basicamente é isso daí Você que vai ter aqui as explicações todas em português Sobre condições especiais Posições das cartas E tudo mais Aqui dentro vem um leve guia pra você Que vai jogar com um desses decks A estratégia de cada um deles, tá? Então temos aqui Mega Charizard X Contra Mega Blastoise Baralho, Arena de Batalha Mega Charizard X Tá aqui explicando Qual que vai ser a estratégia Meio que padrão desse deck E aqui a estratégia do Mega Blastoise Falando pra vocês aí do Empolho, né? O próprio Mega Blastoise Execute Octillery Como você vai fazer pra rodar esse deck É uma explicação superficial Mas é algo bem interessante Se vocês acharem que é um conteúdo bacana Eu posso tentar gravar uma gameplay com esses decks Porque eles são bem legais E aqui vem as duas deck boxes Mas antes de mostrar cada um desses decks Deixa eles aqui Pra vocês que estão assistindo Eu vou dar um código desses aqui O oferecimento da Copag Tá aí pra vocês o código Vocês vão ganhar esses dois decks E aí se você estiver dividindo com seu amigo Agora se o produto for todo seu Tudo isso daqui é seu Se estiver dividindo com seu amigo Ele vai ganhar uma carta do Mega Blastoise Holográfica Toda bonita aqui e tudo mais Um Blastoise X Então tipo O X não é a nomenclatura atual Das Ultra Raras Atualmente a gente está com o GX O deck é interessante Porém não para o nosso formato padrão competitivo Tá? Então pra você que está preocupado com isso Aqui não é tão legal assim É um produto que está um pouco defasado Mas pra novatos Aprender a jogar Pokémon CG Esse produto vai ser muito legal O público pra esse produto é esse Tá? Mas vai chegar um ponto Que talvez ele te atinja também Vou chegar nessa parte da review Temos aqui o Mega Blastoise Blastoise X E aqui a Delinquente Que é a parte dos colecionadores Que eu falei Esta arte da Delinquente É exclusiva desse produto Tá? Ela vem holográfica Tá aqui como arte alternada A Delinquente Saiu do formato aí Já tem um tempinho Na rotação passada E a gente tem ela aqui Bonitona né cara Achei bem bonita Essa arte aqui da Delinquente Tem o Pochena aqui Bem da hora Ela tá dando banho no Pochena Pelo que eu entendi né Cara muito muito foda Então aqui São as três cartas suas Exclusiva Pra você que tá jogando De Mega Blastoise Vou deixar essas cartas aqui Porque elas vão ter que juntar Junto com as outras 60 Do outro lado Nós temos o queridinho Dos iniciais E da primeira geração Será? Charizard X Eu acho essa carta muito boa Na época foi interessante Charizard X E nós temos aqui O Mega Charizard X Meu amigo É o dragão cara Putz Era o que era Tinha a carta cara Sabe? Bem interessante Eles jogam aqui Como uma carta Olha só É o mesmo que vem na coleção A nomenclatura aqui Pra você que é colecionador Então acaba que dá Uma desvalorizada No Mega Charizard X De quem tinha da coleção Que era Que era a segunda cara De XY Esqueci agora o nome da coleção A terceira Eu tô com Furious Fish Na cabeça Mas Furious Fish É a terceira da XY Esqueci o nome da Flash Fire Flash Fire A segunda coleção da XY Era onde vinha Esse rapazinho aqui Chama Selvagem Pra 300 de dano É muito dano Meu amigo Pro seu Mega E carta ao Professor Que é uma carta Que quando começou a jogar Acabou caindo na rotação Mas essa arte aqui É muito linda Ela é meio medieval Muito da hora Essa pokebola O selo de rei Carimbo de rei Muito da hora A carta do Professor Nesta versão Ela veio um pouquinho Amassadinha Na parte de cima Mas acontece A carta no geral Tá bem nova Então essas são as 6 cartas Que a gente viu logo Na capa do produto Temos as duas moedas Exclusivas Talvez seja um objetivo De você comprar Esse deck também A moeda do Mega Charizard X é preta Ela é meio cinza Talvez não esteja Dando pra ver Mas ela é cinza Quando ela não está brilhando E a do Mega Blastoise Ela é azul mesmo Quando brilha E tudo mais Então estão aqui As duas moedas Que vem no deck Acho que vocês estão vendo Em alta definição Afinal de contas A gente está gravando Esse vídeo Em Full HD Vamos começar com o deck Do Sr. Charizard E logo aqui na capa É o que eu vou falar pra você Você é do competitivo? Você não joga expandido? Você não quer saber de carta Comprar produto novo Com carta antiga Que não está mais no formato? Beleza Esse produto está aqui pra você Pode ser interessante pra você Por causa disso daqui Energias básicas Energias básicas Sempre serão energias básicas Sempre vão poder jogar E elas estão aqui No modo foil É ótimo ter energias Brilhantes né cara Não custa nada E aqui Cada deck desses Vem oito energias Então temos aqui Quatro de fogo No Charizard Mais quatro de fogo No Charizard Então são oito No total Energia de fogo Nunca é muito barato Então só as energias Talvez Estejam bem próximas De pagar esse deck Em si Aqui nós temos Um pescador Está no formato Só que no modelo antigo Uma Fennekin Um Dan Sparse Um modelo Fox Professor Cicamore Saudades N Saudade Zorua do Ciharo Não é nessa arte Mas essa arte aqui Você pode jogar No formato atual Considera reprint Embore Mais um N Dois N's no deck Skarmory Karen Terra Queimada Tepig Bridget Olha só Antes desse deck Seria muito bom O que eu estou falando Ele tem treinadores Mais competitivos É bem interessante Energia noturna Fogo Política de fraqueza Explorador VS Olha ele Ultra bola Você pode jogar Hoje em dia Tierna Recuperação De energia Superiores Skyla E calma aí Que a bateria Da minha câmera Vai acabar Vou continuar Aqui o deck Do Charizard Ele vem com Energia noturna Doce e raro Mais um Professor Cicamore Então vem dois N's Dois Cicamore Para você ver que Se você comprar Dois decks Desse Basicamente Você tinha um setup Dos treinadores Do formato antigo Fácil Tipo bem barato E olha que só eles Cicamore e N's Dava o preço Desse deck Observações Do Professor Burt Fã Club Pokémon Comunicação Pokémon Olha aí Essa carta Acabou de ser reprintada Na sua Ilô 9 Ainda não vale Mas em fevereiro Você vai estar podendo Jogar com essa carta Ela está na versão Da Black and White Bem antiguinho Temos aqui Um Lisandre Mais um Explorador VS Pedra Flutuante Saudade Bateu uma nostalgia No seu coração Calma Amiga Ainda vai ter mais coisa Tenho certeza Energia Noturna Evossoda Delinquente Também com a arte bonita Essa arte nova Exclusiva desse produto Porém dessa vez Ela não vem holográfica Temos aqui A outra bola Sableye Scarbury Dunsparce Zorua Zoroark Que era topíssimo Venekin Bryxen Delphox Tepig Pignite E mais um Emboar Vocês viram que no geral As cartas que são boas Aqui e tudo mais Elas vêm com mais de uma cópia Tudo bem que o Charizard E o Mega Charizard Vem só com uma cópia Aqui Mas se você comprar Dois decks desse Eu acho que já fica uma coisa Bem legal Mas pra você começar a jogar Do nada Como deck inicial Como uma pessoa que vai comprar Um deck inicial E outra com deck inicial Cada um com suas 60 cartas Esse deck aqui Ele vai te dar uma experiência Um pouco mais Imersiva Dentro do Pokémon TCG Você vai acabar aprendendo Você vai acabar aprendendo Mais coisas do jogo Você vai acabar podendo Consumir mais conteúdo De Pokémon TCG Com maior facilidade Assistir os deck Tests entendendo E tudo mais Então é isso aí Gostei bastante Aqui do deck do Charizard Tem muita coisa interessante Quero ver se o deck Do Mega Blastoise É tão interessante quanto Porque o do Mega Charizard Foi bem legal Fora as energias de fogo Aí né Blascephalon Tem jogado muito Então Mó da hora Ter as energias de fogo Do Foil aí Pra você mandar elas Pra Lost Zone Pra sua Lost Zone Brilhar Muito Vamos lá Vamos começar o deck Do Mega Blastoise Aqui também Com as 8 energias Foil que tem aqui 4 Mais 4 E é isso 8 energias E aqui nós temos Empolho Manaf Primplup Piplup Octillery Com Mob Sal Já jogou demais Execute Voltou lá Pra Black and White Aqui Doce Raro Hammer Raid Olha só Energia Borrifada Temos Skyla Explorador VS Ultra Bola 1N Tierno Energia Borrifada De novo Cicamore Super Bastão Mais um Explorador VS Shauda Piplup Mares Agitados Doce Raro Ultra Bola Carta do Professor Mesma coisa da Delinquente Essa arte nova Essa arte bonita Porém A segunda cópia Que vem dela No deck do Mega Blastoise Não é holográfica Mas mesmo assim É muito bonita Essa carta Energia de Grama Manaf Professor Scamore Fan Club Mais um N Faixa Musculosa Mega Turbo Meu Deus Elixir Masson Cara Como essa carta Rotacionou com preço altíssimo E aqui ela tá à sua disposição Num produto lacrado Você pode ter quantas você quiser Energia de Água Lisandre Bola de Nível Pedra Flutuante Evossoda Bridget Temos um Vilizion Aqui Meu perdido Temos uma Lapras Uma Energia de Grama Execute Hammer Raid Mais um Octillor Com uma Obissal Piplup Primplup Empolion E Empolion Veio duas seguidas aqui No embaralhamento do deck Claro Essa aqui tem 57 cartas Pra somar 60 Tem que colocar o Blastoise O Mega Blastoise E a Delinquente Então aqui você teria os dois decks O Blastoise tem a fraqueza clássica Tem a vantagem clássica Contra o Charizard Pela fraqueza Mas eu achei o deck do Charizard Um pouco mais interessante Eu preferiria o deck do Charizard Aqui Mas você pode fazer um desafio Com seus amigos Cada um paga metade do produto Cada um fica com um deck desse É bem legal Já é bem interessante Eu acho que esse produto Na minha opinião A minha review É que ele vale a pena Porém ele não é voltado Para jogadores competitivos É mais pra você Que quer começar a jogar De uma forma Com uma experiência Um pouco mais avançada Com decks melhores Ou pra você Que é colecionador Você vai ter cartas exclusivas Você tem Energia Esfoil Pra você Que quer dar um pimp No seu deck Se você quiser apostar Que diversas dessas cartas Podem voltar Num reprint Futuramente Você também já vai ter Algumas unidades Dessa carta disponível Pra você Espero que vocês tenham gostado Desse review hoje Desse deck de arenas De batalha Mega Charizard X contra Mega Blastoise O site pra levar você O link pra te levar Pro site da Copag É o primeiro link Da descrição desse vídeo Espero que você tenha gostado Desse review Desse unboxing Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Se você gostou desse produto Vai ir até alguma loja Mais próxima sua E se você quiser O parceiro do canal Também tem esse produto Beleza? Espero que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Wooo Tchau 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 Tchau